O mundo de Baki por mais que seja muito bom, temos que concordar que é bem violento, tipo os caras quando falam em lutar até a morte eles falam realmente sério, tem lutas bem sangrentas na obra, por exemplo a luta do Jack contra o Pico, que inclusive é minha luta favorita. Então, o tio Kioha hoje resolveu trazer para vocês 5 coisas mais bizarras do mangá de Baki, se já gostaram da ideia do vídeo já deixa o seu gostei para me ajudar e vamos para as bizarrices do mundo de Baki. Bom, e para começar vou falar de uma coisa muito óbvia, como falei no início do vídeo, as lutas em Baki são realmente violentas. Na luta do Pico contra o Jack, ele teve metade da pele de seu rosto literalmente arrancada com uma mordida do Pico. Na luta do Pico contra o Katsumi, o próprio teve o braço explodido com a pressão de um golpe na velocidade do som, e o braço dele ficou até com os ossos de fora, e por aí vai, uma brutalidade maior que a outra. Se a gente vai ver uma luta em Baki, pode esperar que as consequências serão enormes e mortais. Na luta do Hanayama contra o Speck, que inclusive foi a primeira luta que eu vi em Baki, o Hanayama teve a boca explodida e perdeu toda a pele das bochechas, tipo tudo ficando um oco na cara dele. E é até um negócio agoniante de ver, e no decorrer da obra tudo vai a um patamar acima, e é por isso que as feridas em Baki estão nessa lista. É uma coisa muito bizarra mesmo. Em todo o verso de Baki, uma das coisas mais bizarras, sem dúvidas, foi a morte da mãe dele. No anime, nos é mostrado que logo após a morte da mãe do Baki, o Baki sai caminhando pelas ruas de isolado e com um anel que era da mãe dele. Mas no mangá, as coisas são um pouco mais pesadas. Primeiro, nos é mostrado o Baki carregando a mãe dele nas costas, e os dois vão conversando. Por aí tudo tranquilo, não é? Pois é, não tem nada de tranquilo. Pois o Baki estava só imaginando aquilo. Na verdade, ele estava sim carregando a sua mãe nas costas. Mas ela estava morta. Isso se você parar pra prestar atenção é muito bizarro. Pois é um menino de mais ou menos 16 ou 17 anos de idade carregando o corpo da mãe morta pela cidade. E conversando com ela como se nada tivesse acontecido. Isso é muito bizarro. E depois que o Baki cai na real e percebe que ele estava falando com o cadáver, ele fica realmente desolado. E em seguida, alguns policiais tentam pará-lo. Mas num ataque de fúria, ele luta contra todos os policiais dali. E ainda com o cadáver de sua mãe nas costas. Todo mundo sabe que em Baki temos diversas técnicas demonstradas a cada luta. Uma mais poderosa que a outra. Por exemplo, o Aiki do Shibukawa. Os cortes ilusórios de Miyamoto Musashi. E até mesmo a técnica Shiaori do Mestre Kaku Kaiô. Porém, o que mais impressiona pelo nível de brutalidade é a técnica chamada de Goldou. O Goldou é literalmente a arte de morder. Mas não é mordida tipo de casal. Tipo... Ai amor, deixa eu te morder. Não. É mordida tipo de arrancar membros, pele, pedaços de cocos, etc. O atual usuário dessa técnica é o Jack Rama, meu personagem favorito. E pra quem conhece esse personagem, sabe que se você for mordido por ele. Você vai perder um pedaço do seu corpo. Ah, ele mordeu o teu dedo. Então, com certeza você vai perder o dedo. Na luta do Jack contra o Sukune. O Jack literalmente começou a devorar pedaços do Sukune. Ele arrancou pedaços do músculo dele. Encheu ele de cortes por todo o corpo. E no final ele ainda ganhou dele. E com certeza o Goldou é sem dúvidas uma das técnicas mais brutais de Baki. Bom, que o Yujiro é o personagem mais poderoso de todo o verso de Baki, disso ninguém tem dúvidas. Quem conhece a obra sabe que esse cara é basicamente o deus das artes marciais. O Yujiro é totalmente sobre-humano. O cara é atingido por um raio em cheio e sai como se nada tivesse acontecido. Ele desvia de vários tiros de dezenas de soldados. Ele empurra cem policiais com escudos pra trás bem fácil. Enfim, o cara é um monstro. Mas uma coisa que torna o Yujiro muito bizarro é simplesmente o fato de que pra ele todos são uma mulher. Homens, velhos, crianças, tudo pra ele é uma mulher. Ele já abusou de um homem. Isso mesmo. Na obra um personagem lá que eu não lembro do nome fez uma pesquisa e descobriu que o Yujiro tem mais testosterona que um homem comum. E isso faz com que ele enxergue todos como uma mulher. Ele também já amei a sua abusar do próprio Tokugawa. E o Tokugawa não foi o único. Tipo, é uma coisa muito bizarra mesmo. E na minha opinião, isso não poderia faltar em uma lista das coisas mais bizarras de Baki. Agora, se você acha que nada disso que falei até agora é bizarro. Se preparem, pois a última de agora é a mais bizarra de todas. Na obra de Baki temos um personagem chamado Gaia. Ele é um militar do exército e ele é especialista em usar o ambiente como arma no combate. Ele é realmente um gênio. Ele também é uma pessoa baixinha, mais ou menos da mesma altura do Baki. Não é muito musculoso. Mas esse mesmo cara também é pra mim um dos caras mais traumáticos de toda a obra. Tem um momento no mangá que um cara que se passava pelo Gaia dava uma entrevista para alguns repórteres. E no meio da entrevista, uma repórter pergunta sobre uma técnica chamada de Dark Tunnel. O cara logo fica confuso. Nem ele sabia o que era Dark Tunnel. Mas ele de repente fica quieto. E do nada, duas mãos saem de dentro da boca dele. E pela boca, o Gaia sai literalmente de corpo inteiro de dentro do cara. E logo em seguida, ele explica o que é o Dark Tunnel. Pra quem não sabe, essa é uma técnica em que o usuário literalmente entra pelo ânus do oponente por dentro do corpo. Até sair por completo pela boca dele. Na boa, se você não acha isso bizarro, eu não sei qual o seu problema. Sinceramente, isso é de longe a técnica mais assombrosa de Baki. E rezem pra que isso nunca seja mostrado em um live action para maiores de 18 anos. Bom pessoal, esse foi o vídeo das 5 coisas mais bizarras do mundo de Baki. Se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o gostei e de se inscreverem no canal. E também de ativarem o sininho das notificações para receberem mais vídeos de Baki e outras obras aqui no canal. Bom meus caros otakus, o tio Kyoa vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.